E a CETESB identificou que a origem do mau cheiro na zona leste de Arasatuba vem da estação de tratamento de esgoto. O problema é que não há previsão de quando isso vai ser resolvido. A estação de tratamento de esgoto Baguaçu fica no bairro Monte Rei, na zona leste. É aqui que a Samar trata 100% dos resíduos coletados em Arasatuba. Segundo a CETESB, Companhia Ambiental de São Paulo, é daqui que surge o mau cheiro que tem causado incômodo aos moradores de alguns bairros da zona leste, como Moarama, Pinheiros e Ilda Mandarino. Está insuportável. A gente limpa a casa, estende roupa no varal, quando vai ver o cheiro está indo tudo para a roupa, para as crianças. Meu pai é idoso e sente esse cheiro quase todos os dias. Tem dia que a gente não pode jantar, por exemplo, almoçar. Quando o sol esquenta, então a coisa fica feia. Muito fedido mesmo, um mau cheiro horrível, horrível. A CETESB fiscalizou o local e exigiu que a Samar apresente um plano de melhorias ambientais, que contemplem estudos e melhorias operacionais, além de avanços tecnológicos ao equipamento de controle da poluição já existente no local. Apesar da CETESB afirmar que o problema está aqui na estação, a Samar diz que os odores não têm nenhuma relação com o processo de tratamento de esgoto doméstico e que segue todos os padrões vigentes. A nota diz ainda que a origem do problema está relacionada a uma empresa do município que recentemente despejou resíduos prejudiciais e tóxicos na rede, causando mau cheiro. A prefeitura de Arassatuba também acompanha o problema desde que uma denúncia foi feita à Secretaria de Meio Ambiente. O município informou que já notificou a agência reguladora, que é responsável por fiscalizar a Samar, para que providências sejam tomadas e aguardam posicionamento. Nossa equipe esteve na agência e foi recebida pelo Márcio Saito, que é responsável pelo órgão. Segundo ele, já foi criado um plano de contingência, inclusive para apurar a responsabilidade da indústria que estaria despejando resíduos de maneira irregular que acabam sendo coletados pela Samar. Já foi, inclusive, tomada a medida extrema. Qual é a medida extrema? É impedir que esse efluente entre, ou seja, descartado na rede pública. Mas a indústria conseguiu uma liminar. A primeira providência realmente é adequar os produtos que são utilizados no processo de tratamento do esgoto para realmente minimizar ao máximo esse efeito, inclusive com a intensificação dos desodorizadores. Mas também existe outra linha de trabalho, que é fazer com que a indústria realmente se adeque. O último recurso seria a via judicial, que se tenta evitar ao máximo, porque a gente sabe que decisões judiciais costumam demorar. E é um problema que não pode esperar. Enquanto nada é resolvido, a população continua sofrendo com o mau cheiro e com o descaso. Alguém tem que tomar uma providência, né? Porque é insuportável o cheiro, é muito ruim, faz mal mesmo.